Música Saindo tamo na pescaria Ô, meu primo Marcian aqui Pescador fera e jogador De futebol Olha aí ó, meu amigo rei lá, fera demais E aí João Marco velho E aí ó, isso aqui diz que é o que pesa menos na canoa Meu tio, fera também Tamo indo aqui ó Olha aí, o gingão pegando a primeira moela do dia aí ó Amo elão Não perde nada Aí é bom, viu Não xinga não, não xinga não Falou Música 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 E aí gente, chove aí Piranha Aí sim Top demais Chegando aqui no acampamento Acabou? Ai Cansado de carregar as coisas Música Música Fazer o Vinagrete agora Ali ó, as crianças já estão com a acesa Vem aqui ó Vem aqui ó Vem aqui ó Vem se organizando ali Tire a arma na rede Eu marco a arma dele Vai fazer ganha aquele dia cair não Vai dar certo né? Não é doido moço Que raiva Quando essa sem coração me larga Só achei bebê 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 Cachaça Quando essa sem coração me larga Só sei morrer 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 Que raiva Quando essa sem coração me larga Música 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 Música